Os ministros Dias, Gaspar e Toffoli e Luiz Moradia, Fux, não admitem, não aceitam, não permitem que o Lula dê entrevistas. Mas que outras entrevistas de presos eles poderiam autorizar? O Roberto Cabrini entrevistaram o Fernandinho Beiramar. O Gugu entrevistaram a Suzane von Richthofen. A revista Piauí entrevistaram o doutor Roger Abdelmacy, que mereceu um habeas corpus do ministrário Gilmar Mendes. O Marcelo Rezende entrevistaram o goleiro Bruno. E a Félia entrevistaram o cirurgião plástico Osmani Ramos. E se a Folha quisesse entrevistar o Antônio Pulhozzi com o objetivo explícito de ferrar o PT, o Lula, o Haddad, os ministros Toffoli e Fux deixariam o Pulhozzi dar entrevista? A gente não sabe escolher presidente. A gente não sabe tomar conta da gente. A gente não sabe nem escovar o dente. Sem gringo pensando que nós é indigente. Inútil! A gente somos inútil! Inútil! A gente somos inútil! Inútil!